Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Tassos Veloso, jornalista especializado em tecnologia, palestrante e consultor. E hoje eu estou aqui para dar o meu depoimento sobre o Paulo Ferreira, esse profissional de coração enorme que já faz um tempinho que vem me acompanhando na minha jornada. Eu destaco o seguinte, a capacidade que o Paulo tem de enxergar potencialidades e trabalhar para que elas se ampliem. Então lá no comecinho, o que seria uma palestra em tom mono, acaba ganhando um colorido a mais, se torna estéreo, talvez double surround por causa dele. Que observa então essas chances de evoluir e algo que seria baseado em fatos e dados, acaba se tornando muito mais aspiracional, uma inspiração para quem está ali acompanhando. O objetivo realmente é de encantar as pessoas que acompanham aquela apresentação. Então foi com o Paulo que eu fiz a preparação de uma das primeiras palestras que eu dei na vida. Ele me mostrou o seguinte, o conteúdo já está aí, você já sabe, você já acompanha esse setor há quase uma década. Agora a gente precisa trabalhar no storytelling, na forma de apresentar essas informações para que toque cada espectador de uma maneira diferente. E desde então tem sido assim. Posso dizer que as minhas palestras, meus seminários de transformação digital, tem por objetivo mostrar o que cada pessoa pode fazer para transformar o seu olho digital, se tornar um cidadão eletrônico, digamos assim, mas também mostrar oportunidades para que empresas, para que conglomerados e por aí vai também encontrem ali soluções ou então ideias. A corra é uma picada de insights para que no futuro os seus profissionais, os seus parceiros, clientes, enfim, também busquem inovação, busquem transformação a partir das ferramentas digitais. Então tem sido uma parceria de muito sucesso. Eu torço para que ela se prolongue ainda por muitos anos. É por vir, é sempre uma satisfação trabalhar com o Paulo e é por isso que eu deixo aqui esse recado. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.